E ae Leste Leste normal Atividade total maloca E ae nós Norte normal Atividade total maloca E ae sul E ae da maloca A visão da sua força táctica é decenero sentido a 3 Sobra pra atenção maloca E ae da maloca Na visão da sua tá normal Força táctica foi sentido a rotatória Todas e todas é normal Vamos que vamos Joga o produto na mão Lojinha dia milhão Clienta ela fica louca Porque o produto toma nota do bal Clienta ela fica louca Quer morar aqui na boca Atividade é 24 horas Não para a lojinha E o produto? Que deixa bom DJ Urbo Que deixa louca Nós Vamos que deixa louca Todos que deixa louca O colombiano Te deixa louco Tocando piano O colombiano Que assustos veterano meu mas Te deixa louco Louco tocando piano Que assusto os veteranos, meu mano É, é, vou te falar a verdade Melhor produtor que tem dentro da comunidade A clientela é foda, não se incomoda Pega um, pega dois, pega de carga fechada Ontem eu vi na quebrada Vários veio, vários loucos Andando pela madrugada Uns se entortando, outros olhando Pra lá e pra cá, perguntei o que que era Resposta clara, a pimentinha já tá na pista Se tu experimentar, também vai ficar terrorista Louco, tocando o piano Pó colombiano, que assusto os veteranos, meu mano Me deixa louco, louco, tocando o piano Pó colombiano, que assusto os veteranos, meu mano É, foi capa de jornal Os menores todo treinado Do fundão da capital Se a beleta Tá tendo produtor Bin Laden terrorista Tá tendo na favela Os acessos e na pista Amarelinha ou a branca de neve Esses produtor Você encontra aqui na zona red Me deixa louco, tocando o piano Pó colombiano, que assusto os veteranos, meu mano Me deixa louco, louco, tocando o piano Que assusto os veteranos, meu mano Chau, 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 chau Obrigado.